A expectativa está grande, amados. Nós fizemos um convite para o nosso pastor amado. Ele aceitou. E glória a Deus. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas a Cristo Jesus pela vida do pastor Felipe Parente. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vamos continuar aplaudindo ao Senhor porque Ele é digno, né, meu? Toda a honra de toda a glória. Todo o louvor, como é bom a gente estar aqui. Que evento maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns por toda a organização. Estava agora, agora, trocando uma ideia e fotos e vídeos com o apóstolo Rindo. Ele mandou um abração para todos vocês. Mandei uma foto para ele e ele falou, que susto, pensei que você tinha comprado uma moto. Eu falei, não. Que eu mandei a foto da moto ali. E ele falou, manda um abraço meu para todo mundo. Um dia eu quero estar em Curitiba para esse culto. Então nós vamos armar isso no dia que ele vier. A gente faz um culto desse também porque vai ser bênção demais. É bom demais te receber. Quem hoje está visitando, só para eu ter uma ideia. Quem quer estar aqui pela primeira vez na Bola de Curitiba? Fique em pé no seu lugar aí, vai. Só para a gente poder receber você direito mesmo. Isso. Eu sei que você já ficou. Seja muitíssimo bem-vindo. É bom demais te ter aqui, viu? Sabe é que tudo que vai acontecer e já tem acontecido nessa reunião tem a ver contigo também. E com aquilo que Deus vai falar no teu coração. Banda top, hein? Até naves imperiais os caras mandaram ver aí. Vamos aplaudir essa galera aí. Top, hein, gente? Eu já estaria fora dessa banda porque pelo jeito pré-requisito é ter cabelo comprido. É isso? Aí eu vou ser o único que salva. Muito bem. Tem um trecho na Bíblia que é Lucas capítulo 9. Que diz assim. Lucas 9, versículo 61. Diz assim. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu ler de novo. Lucas 9, versículo 61. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer nessa noite aqui, nessa tarde, nesse dia. Foi preparado por ti nesta casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tanta criatividade, por tantas pessoas que se dedicaram para que esse momento acontecesse. Só que o convidado principal e o momento principal é sentirmos a tua glória, a tua presença aqui. É sabemos que só a tua presença e só um contato real contigo nos dá rumo e direção na vida. Por isso eu te peço, vem sobre nós aqui hoje. Fala conosco de forma sobrenatural. Nós precisamos ouvir de ti. Por isso que o teu reino se manifesta sobre as nossas vidas. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas agora, na terra, como já aconteceu no céu. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Que interessantíssimo versículo, porque ele está falando para uma geração de pessoas que entendiam o conceito daquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Eu me lembro da época em que não existia um GPS ou não existia o Waze como hoje. Hoje em dia é tudo tão moderno que até nas motos de muitos de vocês, vocês podem ter um sistema de navegação. Para que você não se perca. Ou dependendo da velocidade, você mesmo assim se perde. Depois percebeu que se perdeu. O fato é que na época que não tinha esse sistema. Eu me lembro, na verdade não me lembro. Me contavam porque eu era muito novo. Que eu saía de casa com um guia chamado Páginas Amarelas. Que tinham os mapas que se juntavam, o A5 se juntava com o D52. E você já que juntando os trajetos e ficar olhando ali para ver se você estava perdido ou não. Sempre que andamos na vida é necessário saber se estamos indo na direção correta. Se estamos tomando o rumo certo. O que eu quero falar hoje é que existe uma rota certa para se seguir. E o que eu quero que você entenda é se você está na rota certa ou não. Quem caminha na presença de Deus, quem caminha tendo Deus como aliado, sempre vai caminhar na direção correta. Em tudo que faz na vida, tem que ter certeza que essa direção está adequada. E o que a Bíblia está dizendo ali, na verdade esse evangelista Lucas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para agricultores, colocou a mão no arado, não tem como ir para trás, só há como ir para frente. Porque se você vai para trás, você estraga todo o trabalho que fez até então. O que Deus quer que nós entendamos é que Ele nos fez para olhar para frente. Ele nos fez para caminhar olhando em direção ao futuro. Ele nos fez caminhar na rota certa. Eu não sei como você entra hoje aqui, mas eu tenho convicção de como você vai sair. Recebendo de Deus instrução, direção, recebendo de Deus comandos para que você vá na rota certa. Para que Ele te diga, se você começou algo, não desista. Se você traçou um objetivo, avance. Se você conquistou e quer conquistar algo, continue na presença dEle. Porque dEle vem a direção, dEle vem a instrução, dEle vem o alimento que você precisa. Eu mal posso imaginar a dedicação que está envolvida em preparar um carro desse ou uma moto como essa. Você tem que ter um plano de ação, você normalmente sabe o começo, meio e fim daquilo que você vai fazer. Contudo, na vida nem sempre eu sei todos os planos. Nem sempre temos todas as respostas. Nem sempre sabemos de tudo. A sensação que temos é que estamos com a mão no arado e não podemos parar. Estamos com a mão no arado e temos que prosseguir. E Deus quer nesta noite colocar sobre ti um sistema de navegação, uma bússola nas tuas mãos. Para que você saiba quando virar para a direita, para a esquerda, quando parar, quando prosseguir, quando avançar. Deus vai te dar a direção que você precisa. Deus vai te dar a instrução que você precisa. Para que você caminhe na rota certa. Não só no final de 2022, mas também em 23. Que os teus passos sejam guiados por Deus. Há um salmo na Bíblia que diz que os caminhos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Há também um salmo que é o 119, que diz que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. A rota que nós precisamos, a direção que nós precisamos, está na presença de Deus. Ontem eu citei um versículo aqui, ao pregar num culto chamado Recrie, dizendo que o Senhor é capaz de iluminar as nossas trevas. E você fala, meu Deus, mas não tem trevas em mim. Trevas no sentido que ele está dizendo no texto. Não é a trevas no sentido maligno, no sentido ruim da coisa. Trevas é quando você não tem direção específica em alguma área e ele vem e abre o seu pensamento. Abre o seu entendimento para que você saiba o caminho. Para que você saiba como caminhar. João capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se possível, coloca na tela esse versículo para mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue vir ao Pai se não for através de mim. Para caminharmos na rota certa, só há um caminho a ser percorrido e o nome dele é Jesus Cristo. Para caminharmos na rota certa, só um caminho a ser percorrido e perseguido e o nome dele é Jesus Cristo. Esse caminho o homem nenhum preenche. Esse caminho riqueza nenhuma preenche. Esse caminho nada que o mundo pode te oferecer preenche, se não o próprio Jesus Cristo que mostra a direção que nós precisamos ir. Para caminharmos na rota certa, o que precisamos é caminhar com Jesus e na presença de Jesus. Eu quero refletir contigo alguns, a história de um homem que para mim é marcante na Bíblia. Porque ele estava caminhando em uma direção e de repente a sua vida muda para que ele entre na rota certa. E Deus quer te colocar na rota certa. Deus quer que nós caminhemos na rota adequada e caminhemos em direção àquilo que ele prospectou, àquilo que você sonha, que você espera, aquilo que você almeja. Na verdade a pergunta é o que você espera para a 23? Diante de todo o cenário que você está vivendo, o que você aguarda? Qual rota você tem que prosseguir? Para sair daqui para a tua casa você sabe a rota. Mas talvez você não saiba toda a rota para o próximo ano. Deus quer colocar nas tuas mãos a rota. Deus quer colocar nas tuas mãos o sistema que te faz navegar. Agora o que é mais interessante para mim é que quando você coloca no Waze, ou quando você coloca no antigo GPS, ou no Google Maps, em qualquer sistema de navegação, que existe no mundo, não existe o comando comece a pilotar ou comece a dirigir. Quando você coloca daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, a única frase que não existe em GPS em um do mundo é comece. O primeiro passo é teu e quando você começa, aí ele diz, vire à direita, vire à esquerda, no semáforo vire para o retorno, para o balão ou para a rotatória, independente de que área do país você é. O começo da caminhada pertence a mim e a você, em fé com Ele. Só que o que Ele quer fazer sobre nós, é derramar sobre nós tamanha autoridade, unção, poder e capacitação, para que as nossas rotas sejam transformadas. Deus quer nos encontrar no nosso cotidiano, naquilo que nós estamos vivendo, e transformar a minha história. Na verdade, eu quero profetizar sobre nós aqui nessa noite. Deus vai te encontrar no meio da tua rotina. Deus vai te encontrar no meio da tua realidade, para te colocar na rota certa. Se possível, for, levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai te colocar na rota certa. Vai conduzir teus pensamentos, vai conduzir os teus passos, vai te dar objetivos claros. Deixe Ele transformar a tua rotina. A sociedade na época bíblica, era uma sociedade que não permitia, principalmente no Antigo Testamento, o que nós chamamos de escalonamento social. Você não conseguia crescer muito, porque não havia como investir ou empreender e, da noite para o dia, mudar de trabalho, ou mudar de nicho que você trabalhava. Normalmente, a sociedade era conduzida de tal forma que você trabalhava naquilo que os teus pais já trabalhavam, porque os avôs trabalharam também e os filhos vão trabalhar no mesmo. Se era na lavoura, na lavoura. Se era com animais, com animais. Se era na semeadura, na semeadura. Não se crescia muito. Só que quando Ele entra em minha vida, quando Ele entra em minha história, Ele me coloca na rota certa. Ele me faz crescer acima daquilo que eu pensava. Eu e você servimos o único Deus capaz de entrar na rotina, para transformar a rotina, para transformar a realidade. Quero te mostrar um jovem, que na verdade tinha toda a sua história programada. Toda a sua história já pré-estabelecida pela sua linhagem familiar. Uma linhagem familiar que tinha até, possivelmente, bastante posse e possessão. Mas Deus queria transformá-lo e colocá-lo na rota certa, para que ele recebesse de Deus algo novo. 1 Reis capítulo 19, se possível, abra comigo lá, se você tem uma Bíblia com você. Neste contexto do texto que eu vou te explicar, um grande profeta, era um homem chamado Elias. Elias já está quase no final, ou no quarto final de sua trajetória terrena. E Deus diz a ele, encontre um rapaz chamado Eliseu, e unja o profeta em seu lugar. Dê a ele o comissionamento de assumir o teu bastão. Dê a ele o comissionamento de continuar a tua história. A questão é que, Elias foi avisado disso, Eliseu não foi. Deixa eu falar de novo, Elias foi avisado disso, Eliseu não foi avisado. Quando vem sobre nós, um comando de Deus que nos coloca na rota certa. Muitas vezes eu nem sei, mas Deus já está transformando a minha história, meu destino e minha trajetória. Deus já está mudando circunstâncias naturais, que mesmo que eu não entenda, eu tenho que crer que o comando é dele. Que o caminho é dele, e que a rota vai ser dele. Porque a Bíblia diz, e pense numa rotina gente. Que esse jovem ficava lavrando a terra com a mão no arado, como nós lemos aqui. Todos os dias. A Bíblia diz que ele tinha 12 juntas de boi, e ele estava com a duodécima. Meu Deus, o que isso significa? Talvez fosse um arado tipo escavadeira, tipo retroescavadeira da época. Não era aquele aradinho que você vê na foto antiga com um boizinho. Era um arado tunado. Era um arado todo transformado. Porque era um arado com 24 bois. Ele estava com 12 juntas de bois, atrás da duodécima. Ele estava conduzindo 24 animais. Não era um aradinho, não era um campinho qualquer. A família possivelmente tinha bastante possessão. Só que ele estava inserido e preso naquela rotina. Faça chuva ou faça sol, todos os dias de manhã ele vai e ar a terra. À tarde ele ar a terra. Volta para casa, para acordar no outro dia e ar a terra com os bois. Tudo que ele via, tem que estar colocado da melhor maneira. Todos os dias a sua melhor visão era o traseiro de um boi. E tudo que o traseiro de um boi proporciona. Porque o arado funciona assim. Quando o boi tem o seu momento de número 2, cai na terra e ele vai arando, vai adubando a terra e vai assim. De manhã e de tarde e fim de tarde, a sua rotina estava consumida com a mesmice. A sua rotina não permitia alterações ou mudanças. A sua rotina não permitiria sonhar ou crescer. A não ser que Deus entrasse na história e o colocasse na rota certa. Eu estou aqui nessa noite para confrontar a tua rotina. Para confrontar aquilo que você acha que nunca muda. Para confrontar aquilo que você acha que vai ser o mesmo para sempre. Ele, o Deus que eu sirvo, é capaz de entrar na minha história. É capaz de entrar na tua história e transformar a tua história. Eu me lembro que na minha vida profissional, eu durante muitos anos trabalhava com grandes eventos. Mas a rotina era intensa e parecia inalterada. Parecia que Deus não faria nada diferente para mudar. Ou para que eu pudesse viver aquilo que eu sempre sonhei nele. Só que eu e você servimos um Deus que é o criador da história. E portanto, se Ele criou a história, Ele pode entrar na história para transformar a história. E escrever uma nova história. Essa dá até para você postar hoje à noite. Se Deus é criador da história, Ele entra na história, transforma a história e escreve uma nova história. Qual história você quer que Deus escreva na tua vida nesta noite? Qual história você quer que Ele escreva na tua vida em 2023? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Entregando o teu destino, entregando a tua rota, nas mãos daquele que é criador de toda a história. Porque Eliseu está malhando ali. Com os bois, arando a terra. Arando a terra. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que Ele não sabe. É que a história dEle está prestes a mudar. Porque quando a história de Deus em nossa vida muda, é assim. Deixa eu falar de novo. É assim. É assim. Deus nos tira do que é pequeno. Para nos colocar no que é grande. Eu pensei que colocaram essa motinha em minha homenagem. Porque deve ser o máximo que eu consigo pilotar. Deus te tira do que é pequeno. Para te colocar no que é grande. Deus te tira daquilo que é a mesmice. Para te colocar em coisas maiores. Eu quero que você entenda que na atmosfera dessa noite aqui. Há uma atmosfera preparada por Deus. Para que você comece a almejar coisas maiores. Marco, vem aqui. Você vai ser Eliseu. Começa a arar a terra aí. Deixa eu ver. Parece que está andando de Harley. É isso? Mas por que você está com a perna tão dura assim? É assim que você ara a terra? Então volta. Ah, é pesado. Muito bem, volta. Ele está arando a terra. Todos os dias. Você imaginou? Manhã, tarde, faça chuva, faça sol. Parece que nada muda. Ele continua arando a terra. O boi que é para um lado, ele corrige. O boi que é para o outro, ele corrige. Mas o que ele não sabe é que a vida dele está prestes a mudar. O que ele não sabe é que Deus é capaz de transformar a nossa história para mudar a história. Que Deus é capaz de nos fazer andar na rota certa. Porque a Bíblia diz que o profeta, o grande profeta de Israel, enquanto aquele menino está arando a terra porque os seus pais não tinham outra expectativa a ele. Se não que ele herdasse dos seus pais o arado. Se não que ele herdasse dos seus pais a rotina e a mesmice. O que ele não sabe é que Deus está preparando um encontro sobrenatural que o transforma. Um encontro sobrenatural que o põe na rota certa. Ele vai de um lado. Está cansado já ou não? Ele vai de um lado para o outro. Ele vai arando a terra e ele não sabe. Mas de repente a Bíblia diz que passa sobre ele o profeta. Não fala uma palavra e só faz assim. Não fala uma palavra. Ele para. Não se empolga não com esse casaco. Estou na primeira parcela. Ele para. Volta para o profeta. E diz só me deixe me despedir dos meus pais. Pode voltar lá, Elisir. Pode voltar com o manto. Não houve troca de palavras. Mas quando o manto cai sobre os ombros eu sei que a minha história está começando a mudar. Eu sei que a minha rota está começando a mudar. Eu sei que o meu destino está começando a mudar. Eu não sei se você entende o que eu estou te falando aqui em português. Claro. Mas nessa noite o manto vai vir sobre você. Nessa noite Deus vai te contar no meio da tua mesmice. E vai jogar um manto sobre os teus ombros. Manto diz respeito a autoridade. Manto diz respeito a um tempo novo. Manto diz respeito a uma nova unção. Manto diz respeito a quando Deus inaugura um novo tempo e uma nova estação sobre a tua vida. Ah, levante suas mãos aos céus aqui. Deus está derramando mantos nessa noite. Deus está derramando mantos nesta hora. Manto é autoridade. É unção. É poder. Manto é quando Deus inaugura um tempo novo. Sobre o teu ministério. Sobre a tua casa. Sobre a tua vida profissional. Seja encontrado por Deus e receba um presente. Seja encontrado por Deus. E tenha a tua rotina transformada. 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 Eu posso me lembrar. Eu posso só imaginar, igreja. Só consigo imaginar a conversa de Eliseu com seus pais. Ele voltando aos pais, dizendo, pais, eu sei que vocês tinham planejado para mim um arado. Eu sei que vocês tinham planejado para mim uma vida de agricultor. Eu sei que vocês tinham planejado para mim a minha história de vida. Mas uma coisa aconteceu comigo hoje que eu não posso negar. Uma coisa aconteceu comigo agora que não posso mais impedir. Um manto caiu sobre mim. Eu sei que Deus está me mudando de rota. E eu estou entrando na rota certa. O manto não era um pano qualquer. Era uma capa que o profeta usava. E quando usava, este manto distinguia em todo Israel. As pessoas ao olharem a ele, sabiam que ele era um profeta porque ele tinha um manto. Chegou a hora de ele dar um manto. Posso começar a ministrar de verdade? Todo aquele que empurra arado e não para, e não olha para trás, chega o dia de receber um manto. Para todo aquele que não para na adversidade. Para todo aquele que não para na hora da luta. Para todo aquele que mesmo sem saber direito qual é a direção, continua. E continua com arado nas mãos, sem retroceder. Este continua, apesar de qualquer circunstância, chega o dia de um manto vir sobre os ombros. Chega o dia de um encontro profético, o manto vem sobre ti. Só que o manto tem algumas características. Eliseu, talvez você não saiba, porque estava ocupado no seu arado. Mas este manto que você recebeu tem uma história. Este manto que você recebeu tem uma história. Este manto que você recebeu vai te trazer uma autoridade. A Bíblia diz que este manto que Elias carregava, estava com ele em todos os momentos. Então, neste manto tem algumas características. A primeira característica é que este manto já enfrentou a seca. Todos nós, em áreas de nossas vidas, enfrentamos secas. O próprio Eliseu tinha dito que não choveria sobre a terra. Não choveria sobre um deserto é sentença de morte, de esterilidade, de não produtividade. O manto que tem que cair sobre meus ombros tem que ter atravessado dificuldades e áreas secas da minha vida. Para que eu possa recebê-lo. Porque se o mesmo Deus que um dia me viu no deserto, ele é capaz de transformar o deserto em rios. Salmo 107, versículo 31. Diz de graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas. Exalte ao Senhor. Louve-o na assembleia dos anciãos. Por quê? Versículo 33 do Salmo 107. Se possível vai colocando na tela para mim. Obrigado. Ele converte rios em desertos. Ele faz nascentes. Agora, onde era uma terra sedenta. Ele torna uma terra frutífera. Que antes era deserto salgado. Ele converte desertos em lagos. E a terra seca em nascentes. Ele faz habitar famintos. Que edificam uma cidade para sua habitação. E ele, versículo 38. Abençoa de modo que se multiplicam sobre maneira. E não permite que o seu gado ou que a sua provisão diminua. Quando um manto cai sobre os teus ombros, ele tem uma história. E a história para Eliseu é Eliseu. Se você atravessar secas. Se você atravessar dificuldades. Se você atravessar desertos. Esse manto vai te trazer solução. O manto de Eliseu já havia atravessado por seca. Ele não sabia. Ele só estava varando a terra. Vocês estão aqui comigo? Ele só estava vivendo a sua rotina. Mas o que ele não sabia é que Deus já estava preparando para ele uma continuidade. Deus já estava preparando para ele uma história. O tempo dele atrás do arado não era perdido. O tempo dele na rotina não era perdido. Deus o estava colocando na rota certa. O que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. É que Deus vai começar a invadir o teu deserto com águas. Deus vai começar a invadir as áreas secas com rios. Deus vai começar a invadir as áreas improdutivas com frutificação. Tudo aquilo que não frutificava. Tudo aquilo que era estéreo. Quando esse manto vem sobre mim. Esse manto já atravessou secas. Esse manto já atravessou dificuldades. Deus me dá estratégias para que eu continue. É por isso que Isaías 44, versículo 3 diz. Eu vou derramar água sobre aquele que tem sede. Tem alguém com sede aqui? Eu vou derramar água sobre aquele que tem sede. Eu vou derramar corrente sobre a terra seca. Eu vou derramar do meu Espírito para a tua posteridade. A minha bênção para a tua descendência. Eu estou em Isaías 44, versículo 3. Eu derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. Eu derramarei da minha bênção sobre a tua descendência. Eu já estou dizendo dos teus filhos. Eu já estou falando dos filhos dos teus filhos. Dos filhos dos teus filhos dos teus filhos dos teus filhos dos teus filhos. O manto que você herda hoje é um manto que abençoa as tuas gerações. O manto que você ergue agora, que rompe com a tua rotina. Abençoa aqueles que vêm depois de você. A única coisa que eu não posso fazer então é largar o arado para trás e retroceder. Eu só tenho que continuar. Porque na rota do arado há um manto que vem sobre mim. E me põe na rota certa. E me põe no caminho adequado. Instrui quais são os meus próximos passos. Motor Culto, vocês não tem ideia do que Deus vai fazer através desse ministério em Curitiba e Paraná. Vocês não tem ideia de como Deus vai salvar, transformar e resgatar pessoas. Eu vejo profeticamente grandes eventos acontecendo. Mas eles vão além das quatro paredes da igreja. Eu vejo Deus nos fazendo invadir locais que antes eram de adoração profana. E nós estamos transformando através da glória de Deus. Deus vai nos dar estratégias. Deus vai te dar estratégias. Ah, para que você impacte com a glória de Deus. Para que Ele te coloque na rota certa. Deus está trazendo estratégias, sonhos e visões. Para que esse ministério se multiplique. Se você representa o seu ministério na tua igreja, se prepare. Deus vai te dar um são sobrenatural. Sobre o Paraná está vindo uma estratégia. Eu vejo um grande evento de transformação, de salvação. Muitos multidões e multidões reunidas para que a glória de Deus se manifeste. E para que a rede seja lançada para salvar. Deus está derramando um manto sobre ti. E quando o manto vem então, nesse manto, esse manto já passou por seca. Esse manto já passou por dificuldades. Se você já passou por dificuldades, existe um manto preparado para você. Se você ainda não passou por dificuldades, talvez você tenha menos de 5 anos de idade. E está aqui correndo por aí. Porque se você já viveu o suficiente, já viveu desafios, já viveu dificuldades, já viveu coisas difíceis na sua vida. Só que quem vive dificuldades, está sendo preparado por Deus para que um manto venha. Para que ele transforme a tua realidade natural com o sobrenatural. Esse manto que Eliseu está herdando, também já tinha passado pelo fogo. A seca, quando é invadida por um rio, na verdade ela é o prenúncio, ela é o anúncio de que o fogo de Deus está se preparando para derramar. De que o fogo de Deus está se preparando para vir. O manto de Elias, Eliseu ainda não sabia, mas era um manto capaz de invocar para que o Deus que respondesse por fogo, esse fosse Deus. Para que o Deus que respondesse com glória, esse fosse Deus. Quem herda um manto, quando está na sua rotina, herda uma capacidade sobrenatural de chamar a glória de Deus e a glória de Deus se manifestar. De chamar a presença de Deus e a presença de Deus invadir. De chamar a presença de Deus e a presença de Deus vir. Quem passa pelo fogo, é aquele que está preparado por Deus para que milagres aconteçam através de suas mãos. Deus vai fazer com que milagres comecem a acontecer através de suas mãos. Através de sua história. Qual milagre você precisa? Para você, Deus pode fazer. Mas melhor ainda é ser instrumento de milagres na vida de outros. Instrumento de milagres na vida daqueles que passam. Instrumento de oração para aqueles que passam. Sabe o que vocês vão começar a fazer? E Deus lhe mostra, vocês vão encostar as motos, os carros. Eu vejo vocês parando em lugares, orando por pessoas. E a sobrenaturalidade de Deus começa a acontecer. Os milagres de Deus começam a invadir. A glória de Deus começa a se manifestar. Porque Deus está derramando manto sobre os teus ombros nesta noite. Deus está transformando o que seria a rotina natural em algo sobrenatural. Eliseu você não sabe. Mas o manto que você herda é o manto daquele que tem capacidade de chamar o fogo que vem do céu. Só porque você não parou com as mãos no arado. Há um manto vindo sobre os teus ombros e você não sabe. Esse manto tem uma história. Esse manto é o manto daquele que chama o fogo de Deus. Versículo 12 de 1 Coríntios 13. Diz que sobre cada fundamento, Deus vai derramar fogo. E é o fogo que manifesta a obra de cada um. Fogo. Só você sabe as secas. Só você sabe o quanto você deseja o fogo. Mas a principal característica do manto, do pano, que Elias jogou sobre Eliseu, é que este manto é capaz de transformar realidades. Porque este manto transformou o que era seca em chuva. Como esse manto nos ombros. Israel que estava sem chuva há três anos. Uma geração de agricultores que não tinha como plantar, muito menos colher. Porque não chovia, dependia de um profeta. Capaz de transformar a realidade. Só porque você não parou nos momentos mais difíceis. Só porque você não olhou para trás e continuou coarado nas mãos. Só porque você prosseguiu independente da circunstância. Um manto está vindo sobre você. Um manto que te fez atravessar as secas. Um manto que te dá glória para manifestar o fogo. Mas o manto que te faz aquele que transforma realidades. Um manto daquele que olha para uma situação e é capaz de trazer chuva que vem do céu. Chuva que vem do céu. Elias, Eliseu, ele tinha uma autoridade sobrenatural que vinha de Deus. Para transformar a seca em tempestade. Para transformar a vida, a falta de vida em abundância de vida. Quem recebe de Deus um manto, por que não para? É um transformador de realidades. É um transformador de cenários. Deus está fazendo deste ministério. Entendam um ministério que transforma realidades e cenários. Que tem uma roupagem diferente. Que tem uma estratégia diferente. Mas que a essência é aonde eu chego. A realidade muda. Se há tristeza, Deus traz alegria. Se há ansiedade, Deus traz paz. Se há luta, Deus traz vitória. Se há dificuldade, Deus traz facilidade. Quem recebe de Deus um manto. Quem recebe de Deus autoridade. Quem recebe de Deus um são. Transforma a realidade ao seu redor. Levante suas mãos aos céus. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Você vai transformar a realidade de onde está. A começar na tua casa. A começar na tua família. A começar na tua empresa. A começar por onde você mora. Na tua vizinhança. Nos locais que você visita. Seja um transformador de realidades. Talvez você esteja aqui nos visitando. E dizendo. Cara. Quem é esse careca que não para de gritar? O careca eu sei. E o gritador eu também sei. É alguém que quando é tocado e invadido pela glória de Deus. Tem que ser transformado. E o que eu estou dizendo é que nessa noite. Se você entregar o teu caminho. Para encontrar o caminho daquele que conhece a rota certa. Tua vida vai ser transformada. Um manto vai vir sobre os teus ombros. Que te faz atravessar a seca. Que te faz manifestar o fogo. Mas te faz um transformador de realidade. Porque você é capaz de chamar chuva do céu. Você é capaz de chamar provisão do céu. Você é capaz de chamar esperança que vem do céu. Porque sabe o que a chuva faz quando ela vem? Ela rega a terra. Ela rega a terra. Começa a se transformar as sementes. Que antes eram sementes. E passam a se transformar em realidade. Aquele que transforma o cenário. É aquele que olha para as sementes que estão plantadas no chão. Que seriam só projetos ou expectativas ou esperanças. E os transforma em realidade. Igreja. Você que me escuta aqui hoje. Você que me assiste aí agora. Você está assistindo. Deus quer derramar um manto sobre você. Ele conhece a realidade que você vive. Ele sabe tudo o que você passa todos os dias. Ele sabe o quão difícil é pegar o arado e não parar. Ele sabe o quão difícil é com as mãos no arado. Não pensar em retroceder. Não pensar em voltar atrás. Não pensar em desistir. Não pensar em parar. E tudo o que ele precisa nessa noite é que você não pare. É que você põe as mãos no arado e avance. Porque nesta noite ele está vindo te encontrar. Nesta noite ele está vindo ao teu encontro. Para que um manto caia sobre os teus ombros. Para que a tua história seja transformada. Neste manto há uma história. Que te faz atravessar desertos. Que te faz manifestar a glória. E que te faz transformar a realidade ao teu redor. Motor culto. Ministério estão aqui representados. Deus está te chamando para transformar histórias. Deus está te chamando para derramar um manto novo sobre os teus ombros. Deus está te chamando porque conhece a tua realidade. E ele é o único capaz de transformar a tua realidade nesta noite. Ah, eu quero que você nesta hora se conecte com a presença de Deus. Eles vão nos conduzir aqui numa música como eles estavam cantando até então. Eu quero que você nesta hora se conecte com o Pai. E você pense na tua rotina. O que é o arado para você? O que representa uma rotina que parece que é impossível de ser alterada? O que representa para você uma rotina que é capaz... Que é impossível de ser transformada? Feche seus olhos só um instante. E me visitar hoje aqui. E eu quero que você pense nele chegando até você. Quero conhecer mais de ti. Derramando um manto sobre os teus ombros. E mudando completamente a tua história. E mudando completamente a tua história. E te dando um manto que te dá autoridade para atravessar seca. E te dando um manto que te dá autoridade para viver o fogo. E te dando um manto que te dá autoridade para transformar a realidade e trazer chuva do céu. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Pense na tua rotina e nos arados que você carrega todos os dias E se prepara pra que o manto venha sobre os teus ombros hoje Se você estiver preparado, fique em pé no teu lugar, levante suas duas mãos aos céus Comece a pedir a Ele, Senhor, transforme a realidade Me dá um manto, me dá autoridade pra que eu atravesse secas Pra que eu traga o fogo de Deus à terra E pra que eu transforme realidades ao meu redor Levante suas mãos e peça a Ele, peça, eu quero Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito sobre nós Vem sobre nós Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Vem Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Vem Santo Espírito desce como fogo Vem Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Vem Santo Espírito Santo Vem sobre nós Vem Santo Espírito desce como fogo Vem Santo Espírito desce como fogo Vem Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Vem Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Encontra os teus filhos na rotina do dia a dia Encontra o teu filho no meio da mesmice que talvez estejam vivendo E transforma hoje a sua realidade Transforma hoje a sua realidade Derrama o mando sobre os teus ombros Ei! Usa a autoridade pra atravessar as secas Usa a autoridade pra manifestar o fogo na terra Usa a autoridade pra transformar a realidade Serema, babasso Espírito Santo de Deus Encontra os intransfóbios Com fogo Com fogo Com glória Com sal Com autoridade Incendia 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 o sistema nas minhas mãos de navegação pra que eu vá na rota certa. Me encontra na minha rotina e me direciona. Se essa pessoa é você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, bem perto aqui do altar. Deus vai te direcionar nessa noite. Você vai sair daqui com as pessoas que você precisa. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Isso, 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 isso. Deus tá colocando um manto nas tuas mãos. Deus tá colocando um manto nos teus ombros. Deus tá direcionando a tua vida, a tua história. Aleluia, 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 aleluia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Pode vir que vocês desçam, pode vir as mãos e orar com as pessoas ali. Incendia. Pode ir lá pros... Vem, vem, vem. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendia, incendia. Vem, Espírito Santo, vem. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendia, incendia, incendia. Eu quero viver algo novo. Eu quero... Desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo O medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo O que eu queria viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Se ir por nós Espírito Santo Se o espírito desce como fogo Se o meu espírito desce como fogo Incendeia Se você tá aqui na frente Põe a mão sobre o teu coração assim Deus te encontra hoje no meio da tua rotina Com o arado nas mãos que você tava Pra transformar tua história Pra transformar tua realidade Pra que o manto que te faz atravessar secas Que te dá autoridade pra manifestar o fogo Que te faz o transformador de realidades venha sobre ti agora Tudo aquilo que te faria retroceder Olhar pra trás estando com as mãos no arado Hoje caiu por terra em nome do Senhor Jesus E a paz que você precisa A direção que você precisa O alimento que você precisa Que ele venha sobre ti Que o manto caia sobre os teus ombros agora Que a glória de Deus marque a tua vida agora Se você crer, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui no teu lugar E adore, 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 adore Incendeia, incendeia Aleluia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Feche seus olhos só mais um instante Pode ficar aqui se você estiver na frente Não tem problema Feche todos os seus olhos Eu quero só fazer uma oração por você Antes de devolver o microfone aqui Talvez você esteja aqui pela primeira vez Talvez tenha vindo hoje aqui pra Pelo convite de alguém Porque você gosta de carros, de motos Você gosta desse agito aqui que tá acontecendo Mas algo aconteceu contigo aí no teu coração Você fala, Senhor, eu preciso de ti Preciso entregar minha vida a Jesus Cristo Hoje eu tô vendo que Não é uma religião, um estilo de vida Não importa o que eu dirijo O que eu uso O que eu visto Não importa Importa a tua presença na minha vida Principalmente se você nos visita Tudo que você precisa pra entrar na rota certa É estar na presença de Deus E se você está nos visitando E quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Eu quero te oferecer uma oração agora Talvez você já esteja aqui Veio também Mas está distante dos caminhos de Deus E você sabe, você precisa voltar Eu quero orar por você Se você nessa noite quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Ou quer voltar a presença dele aonde você estiver Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você Aleluia Eu tô vendo mãos estendidas por toda essa casa, meu irmão Aleluia, aleluia Este é o maior milagre de todos Este é o momento teu com Deus Aonde você estiver agora Principalmente se você nos visita Entrega a tua vida a Ele Tua vida transformada por Ele Se você tá com as tuas mãos estendidas É simples demais Eu vou só fazer uma oração Você repete comigo Fala assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Eu entrego a minha vida a ti Eu entrego a minha vida a ti Muda a minha realidade Muda a minha realidade Me transforma Me transforma Me perdoa Me perdoa Dos meus pecados Dos meus pecados Porque eu sei Porque eu sei Que tu és o meu Senhor Que tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Eu preciso de ti Eu preciso de ti Vai, eu oro por cada vida Que levantou as mãos E fez essa oração Nesta noite Transforma a sua realidade Mostra o quanto o Senhor Cuida de suas histórias Meu Deus Escreve algo novo Algo transformador Nessas vidas Como igreja Nós te louvamos E aplaudimos O teu nome Nesta noite Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Escute Se você fez essa oração Pela primeira vez É muito simples Eu quero poder Acompanhar a tua vida Te convidar pra uma reunião menor Perto de você Pra você entender O que aconteceu hoje aqui Tem pessoas com pranchetas ali A minha esquerda ali Quase na saída da igreja Deixe seu nome ali com ela Se você fez essa oração Pela primeira vez A gente quer poder Acompanhar a tua vida A tua história Te explicar Que atitude maravilhosa Que você tomou Porque eu não tenho dúvida Que essa atitude Transforma a tua vida Em nome de Jesus Cristo Que Deus te abençoe muito Se você viu alguém Fazer essa oração Dá um abraço nessa pessoa Enquanto a gente aplaude O Senhor mais uma vez Igreja Porque Deus é grande Deus é maravilhoso Existe um manto Vindo sobre ti Deus está transformando A tua rotina Tua realidade O arado que você tinha Nas mãos Está sendo transformado Por algo maior Do que você já imaginou viver Que pensam estar com vocês Até um próximo culto Que vai ser uma alegria Estar junto contigo Mais uma vez Dê um brado ao Senhor Adore-o E exalte-o nessa noite Em nome de Jesus Cristo Tchau 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 Tchau